Boa noite senhores, eu sou o Dr. Touba Estou aqui para apresentar um programa Com muita, muita polêmica mesmo Que o tema da noite de hoje aqui em San Roque É uma polêmica muito complicada para se resolver Meu marido quer que eu coma o Touba dele E assim senhoras e senhores Ustedes podem acreditar se quiser Se não quiser, não acredite Mas eu tenho aqui um, dois, três, quatro casais Que o marido de cada uma dessas mulheres Que são trabalhadores, que são homens de bem Querem dar o Touba de qualquer forma para sua mulher Bem, o primeiro casal da noite é a senhora Gigi E o senhor Marcio A professora do senhor Marcio é professor de Geografia Olha que coisa importante Vamos, vamos E a professora dela é professora de artes Muito bem, senhorita Giovanna O que passa na cabeça de seu marido Em querer que a senhora come o Touba dele Deve ser uma coisa de outras vidas Porque a senhora acha que ele foi quem? Na princesa, na rainha Na outra vida Uma escrava Acho que foi uma rainha Que não foi muito bem Comida E a senhora tem algum instrumento Uma banana Um vibrador É gostaria de ter algum tipo de conselho nesse programa Bem, senhora Quem vai falar agora É a nossa psicoterapeuta Exabertoba Exabertoba Que conheceu tudo sobre vidro Sobre vibradores Sobre tudo Olha, doutor Touba Olha, doutor Touba Eu acho o seguinte O Marcio Ele tá reprimindo uma coisa Que tá nele desde a infância Algum trauma Alguma coisa que aconteceu com ele Ele pode ter sido molestado Quando cansa Tá? E a Giovanna Hoje é um escape pra ele Mas, Giovanna Se você concorda, querida Vai fundo Vai fundo Vai fundo Eu tenho uma perguntinha Para o senhor Marcio Belonha Belonha? O senhor, quando era criança Comia caco de vidro Pra estragar o caralhinho Delas crianças Que ela comia o culo Sim ou não? De raiva? De raiva? Bem Eu posso dizer que pensei no assunto É É É Eu cheguei a pensar no assunto Mas Achei que não seria uma coisa muito boa Seria honesta Não seria uma coisa honesta Cheguei até a pensar Mas não Achei que Ele passou a serão Achei Achei Depois que não Mas foi uma coisa muito reprimida É Uma coisa muito reprimida Que veio até os dias de hoje Bom, mas de qualquer forma O senhor quer dar o cu mesmo? Ah, sim Precisa a ideia de queimar a louça É, precisa a ideia Mas tem Mas tem Mas eu assim Hoje eu só queria com a minha esposa Eu não queria mais pegar os menininhos Não queria mais Muito bem, senhoras e senhoras Muito bem, senhoras e senhoras Tá tremendo por causa do terremoto Vamos pegar agora o nosso outro casal Que veio de onde? De Pau Grande Minas Gerais Para falar que o O gorducho também quer levar uma dedada Também quer dar o cu Que é que a sua mulher Roda Até que ele se sangra Todo Então Então Eu vou levar primeiro com a senhora Deborah É Deborah Que ela se chama, não é? A senhora Deborah Que está com uma toca Que me parece uma camisinha usada Isso me lembra muito Uma camisinha usada Senhora Deborah Como é que é o sonho do seu marido Em ser possuído pela senhora O problema é que ele quer brincar Com os meus brinquedinhos Eu não quero emprestar Ah, vilão Ele quer as minhas bananas Aquela banana que aquela senhora distinta Estava apresentando no dia Ele já ficou de olho nas bananas Ele quer a minha coleção de vibradores Bimbos Bimbos Tabajara Eu quero o Arrega Silvia Vente Arrega Seitor E eu não quero emprestar O que que eu faço? Eles são meus, doutor Olha Eu posso pegar alguma doença? Eu posso pegar alguma doença Se meu marido Se ele usar Pegar os meus brinquedinhos? Eu vou perguntar agora Para a nossa consultora sexual Desde que ele não peire Nos seus objetos Não há perigo nenhum Mas é sempre bom consultar Uma palavra de uma pessoa Que entende de verdade Isa Toba Isa Toba Vai eu falar sobre Desculpa, doutor Toba Mas eu acho que o senhor Está um pouquinho equivocado Porque Peitar não dá nenhum problema Não tem problema Não pega nada Pega nada Para o neném O que acontece é o seguinte Queridos amigos de casa Deborah Você tem que Prestar para ele É uma coisa muito normal Os casais Partilharem essas coisas Mas vocês precisam Dê a privacidade Ele faz a hora que ele quiser E você faz a hora que quiser Tá? Como é que é produção? Vou usar uma garrafinha Isso Pode usar uma garrafinha Dessa daqui Tá? Seu marido quer usar o seu Você oferece uma garrafa Para ele Se ele quiser Você pode encapar Com uma camisinha E fica tudo certo Fica tudo ótimo Viu querida? Próximo convidado Obrigada Próximo convidado De ser enrabado Pela ostra mulher Ah doutor Eu sinto um prazer tão grande Eu gosto de uma garrafa de Coca-Cola De dois litros e meio Com a cabeça amarela? É Ela fica entalada em mim E eu assim Eu me sinto uma pessoa realizada Totalmente Mas antes Antigamente Tu também tinhas a vontade De ser enrabado Pela ostra mulher? Sim, sim E quantas vezes você foi Enrabado anteriormente? Antes da minha mulher? Sim Contando os menininhos do farol Trinta e oito Mais ou menos Então não é mais iniciante? Não, não Hum Sou usuário master Muito bem Agora Pessoal A dona Palmira A dona Palmira não Como é que chama? A Palmira que não é a mãe Dos meus amigas Estou oferecendo a todos Uma sobremesa de banana Cocida Na sacanagem Porque se viesse crua Ela teria certeza Que vocês iriam querer Enfiar no cu Então ela cozinhou E mandou para vocês Vamos agora para... O teu cu não é cumprido O teu cu não é cumprido? A sua cumprida? A sua cumprida que não é cumprida E você mora para a cabeça